Olá, galera do módulo 3! Estamos aqui juntos de novo. Eu sou Mário Antunes, professor de língua portuguesa e nossa aula de hoje será leitura de imagem e narrativas visuais. Vamos começar, pessoal, passando alguns exemplos aqui, conceitos para vocês. Nosso primeiro conceito de hoje é linguagem verbal. O que é que vem a ser linguagem verbal? É aquela linguagem, a comunicação estabelecida por palavras. Na aula passada, nós vimos que os gêneros textuais, eles têm um objetivo específico. Então, eles podem ser compostos tanto pela linguagem verbal quanto pela linguagem não verbal. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, um pequeno trecho de uma música de Roberto Carlos, cujo título é Como é grande o meu amor por você. Quem nunca escutou essa música, né? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. É, né? Pelo jeito, ainda bem que eu não sou cantor, porque se fosse eu ia morrer de fome com toda certeza. Mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, vejam que esse texto, ele é composto apenas por palavras. Por isso que a gente diz que ele é, a gente diz que ele é composto pela linguagem verbal. Ok? Apenas utilizou-se palavras. Aqui nós temos o exemplo da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Na verdade é o oposto da linguagem verbal. Se a linguagem verbal usa apenas palavras, a linguagem não verbal usa imagens, símbolos. Aqui eu trouxe para vocês alguns símbolos de trânsito, algumas placas de trânsito. Proibido virar à direita, lombada à frente, altura máxima 4,5 metros. São sinais que são utilizados no trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, constam esses sinais, que servem para orientar, servem para guiar os motoristas na rodovia. Ok? Não temos palavras aí, mas ele estabelece comunicação com os motoristas. O motorista ao ver essas placas, ele compreende o que quer dizer. Então, é uma linguagem também, só que é uma linguagem não verbal. Mas nós também temos os textos híbridos. O que vem a ser textos híbridos? São aqueles textos que são compostos tanto pela linguagem verbal, quanto pela linguagem não verbal. Ok? Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha, da turma da Mônica, onde vocês podem ver que nós temos as personagens. Neste caso, trata-se apenas do texto não verbal. Mas a gente consegue compreender o texto. A personagem se machuca no primeiro quadro, na perna, não é? Cebolinha corre, vai buscar uma maleta de primeiros socorros, tá? E no final ele faz o curativo na boca da personagem. Percebam que, neste caso, a tirinha, ela tinha uma função humorística, de divertir. Ele estava brincando aqui. Veja que a ênfase no final não é no ferimento. A personagem não presta atenção no machucado do colega. Ele apenas está incomodado com o barulho que o colega fazia ao gritar de dor. Não temos nada escrito. Mas a gente consegue compreender tudo isso. Isso aqui é um exemplo ótimo também do que é a linguagem não verbal. E uma história em quadrinhos? Sabe o que é? Já ouviram falar? Na minha época de criança e adolescente, a gente sempre lia história em quadrinhos. Todo mundo adorava história em quadrinhos. É da história em quadrinhos, por exemplo, que a gente conhece aqueles personagens, Homem-Aranha, Capitã Marvel. Todos esses personagens que nós vemos hoje na TV, eles, na verdade, surgiram há muito tempo na história em quadrinhos, que eram muito famosas antigamente. Aqui temos um exemplo bem brasileiro, de Maurício de Souza, que é a turma da Mônica. Vejam que, neste caso, nós temos um texto predominantemente não verbal. Mas eu não posso dizer que ele é um texto não verbal. Por quê? Porque, neste último quadro, nós temos a utilização de palavras. Então, isso aqui é um texto híbrido. Ele utiliza o texto não verbal, predominantemente, mas também se vale do texto verbal. Quando a personagem diz, cada um comemora do seu jeito. Feliz ano novo! Então, esse seria um bom exemplo do que é linguagem verbal e do que é linguagem não verbal. Aqui temos um outro, um outro HQ, Calvin Arudo. Preste atenção que, neste caso, nós temos uma linguagem verbal muito mais presente. No entanto, pessoal, não se iludam. Não é porque a linguagem verbal está mais presente que a não verbal é deixada em segundo plano, não. Vocês têm que entender que esses textos de linguagem mista, de linguagem híbrida, eles se complementam, a linguagem complementa uma coisa à outra. Então, é necessário que, além da gente ler e compreender o que é dito, é necessário também que nós prestemos atenção às imagens, ao texto não verbal, que acompanha, que compõe todo o significado, toda a mensagem que vai ser passada no texto produzido. Uma tirinha, o que seria? Já ouviram falar? Tirinha é algo mais moderno. Eu acho que tirinha, ela nasceu mais recentemente. A história em quadrinhos, tem história em quadrinhos, eu acho que data da década de 70, 60. Era um período mais, digamos, menos apressado do que nós temos hoje em dia. Como eu disse a vocês, na minha época a gente comprava a revistinha, a gente lia as várias páginas. Hoje, o homem moderno não tem muito tempo de estar pegando um livro demorado para ler. Então, normalmente, essas tirinhas, essas histórias em quadrinhos, elas aparecem bastante nos jornais. Então, por conta de espaço, por conta de tempo, aos poucos, elas foram sendo reduzidas e ficou apenas um conjunto de três, quatro quadros apenas. Então, a história em quadrinhos, que eram como se fossem livretos, ela passa a ser também reproduzida nesses veículos de comunicação, de uma forma mais simples, mais resumida, com a função realmente de descontrair, de divertir. Então, aqui temos um exemplo de H, o horrível, que é um dos clássicos que nós temos por aqui. Então, vejam que essa tirinha possui apenas três quadros. Ok? Beleza? Então, nessa tirinha aqui, vocês veem o primeiro quadro com texto misto, no qual a personagem fala qual é o sentido da vida, por que estou aqui. No segundo quadro, temos apenas a linguagem não verbal. E no último, você tem aqui, de novo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, com a personagem dizendo, você está aqui por que... Desculpe, é uma pergunta, né? Você está aqui por que o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês? Então, nesse texto, temos a tirinha. É diferente, por exemplo, da HQ, da nossa história em quadrinhos. Aqui você vê que tem vários quadros, não apenas uma sequência de três. Ok? Então, basicamente, a nossa diferença é essa. História em quadrinhos, ela é composta por quadros. Normalmente, é um texto híbrido, ele sempre vai ter a imagem, o texto, a linguagem não verbal, associada à linguagem verbal da fala das personagens ou do pensamento das personagens. E a tirinha é um texto, mas curto, com apenas alguns quadros também. Tá certo? Como nós temos aqui. Vamos a outro exemplo rapidinho. Ok? Que é esse da nossa amiga Mafalda, não é? Também é uma tirinha. Também é um texto híbrido, composto por linguagem verbal e por linguagem não verbal, como vocês podem ver. Agora nós temos nosso desafio, ok? Eu gostaria que vocês procurassem dar uma história em quadrinhos ou uma tirinha, lessem e fizessem um pequeno resumo no seu caderno. Tá certo? Mostrem para os seus parentes, discutam, comentem esse texto, vejam se realmente vocês conseguiram compreender. E qualquer coisa, estamos aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.